E aí irmão, tá firmão com a cunhada? Qual que é a fita? Oi irmão, tô bem, graças a Deus Pra puerto falar pra tu depois que nós lançarmos as nossas aí nas pistas, irmão Vou mudar a vida de nós todos, pode ver Oi Vira, como que tu tá? Então, fala pra tu, acabei de sair do estúdio aqui com o parceiro Gravei uma música da hora, hein Pode falar que essa aqui vai mudar a nossa vida Nós vamos conhecer os quatro cantos desse mundo, hein Ai moleque, se toca, mano, não é demais Se você acha mesmo que você vai estourar no funk Eu não te quero mais, não te quero mais Mais uma vez acertado pelo tal cupido Remonstrei todos os sete metros e saí ferido Te prometi a lealdade e proteger dos perigos Mas você não reconheceu o valor do bandido Hoje nós tá diferente, um pouco avançado Seu papo é puta e ganda, é a nós que tá forgado Tenho dinheiro e muita fama, elas querem tá do lado E isso é irmã de piranha, bolsa e tal aquário É a minha pita na gubó, as que ficou seu cheiro Eu taquei fogo nela igual eu taco no puteiro Amor é só de mãe, não existe amor mais verdadeiro Por isso eu vivo mesmo e taco macha nas modelos Sem fiel, sem namoro, tô cruel Tiro no cu, conta corrente que estrala Sou vitorioso, conta corrente que estrala Hoje eu tô Sem fiel, sem namoro Tô cruel, tiro no cu, conta corrente que estrala Sou vitorioso, conta corrente que estrala Hoje eu tô Te falei que de amor eu não morro Prefiro contar os reais Agora quero ser o vilão Já que o mocinho não te trouxe a paz Acomodado no huracan, ela se revela Quer entrar sem sutiã e ser minha pérola Única joia que eu tenho aqui nessa terra Valorizada a minha coroa não merece guerra Transparente como a água eu me entreguei Não demonstrou o que falava eu me avastei Cegado por esse amor que é fora da lei Deus me honrou e deu uma vida de rei Sem fiel, sem namoro Tô cruel, tiro no cu, conta corrente que estrala Sou vitorioso, conta corrente que estrala Baby eu tô nervoso Sem fiel, sem namoro Tô cruel, tiro no cu, conta corrente que estrala Sou vitorioso, conta corrente que estrala Baby eu tô nervoso Sem fiel, sem namoro Tô cruel, tiro no cu, conta corrente que estrala Sou vitorioso, conta corrente que estrala Hoje eu tô, tô, tô Sem fiel, sem namoro Tô cruel, tiro no cu, conta corrente que estrala Sou vitorioso, conta corrente que estrala Baby eu tô nervoso E Guilherme e Hugo, só massacre, tudo que eu não cês pode E Guilherme E Guilherme Ai moleque você toca mano, não é demais se você achar mesmo que você vai estourar no funk Eu não te quero mais, então não te quero mais Mais uma vez acertado pelo tal cupido